Bom dia! Hoje Deus te acordou para te dar um dia cheio de bênçãos. Deus preparou mais um dia maravilhoso para todos nós. É hora de olhar o céu e agradecer esta linda dádiva do Senhor. Vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Desejo que você tenha um dia lindo, repleto de alegrias e abençoado por Deus. Feliz sexta-feira! Faça de Deus um pai e amigo. Confie nele para guiar seus passos. Com Deus do seu lado, tudo fará mais sentido. Tenha um dia muito feliz! Bom dia!